Em São Miguel do Iguaçu, o amarelinho da fronteira saiu na frente com Jean Peruso, 1x0. Depois, a Tirson perdeu a bola para Léo Fernandes, que serviu Cadu, 2x0. O Marreco reagiu. Após chute do goleiro, a Tirson ajeitou para Ligeiro fazer o primeiro, 2x1. No segundo tempo, Nogueira deu esse passe para Ligeiro empatar, 2x2. Agora, lateral para o Marreco. Canhoto para Ronald virar o jogo, 3x2. Ligeiro estava inspirado. Ele escapou pela esquerda e cruzou. Petty mandou contra, 4x2. Gui cobrou o lateral e Jean Peruso descontou, 4x3. Agora, Canhoto para a cobrança do escanteio e bola para Nogueira encher o pé, 5x3. E nos segundos sinais, Ronald mandou de longe para fechar o jogo. São Miguel do Iguaçu, 3x3. Marreco, 6x6. Segunda vitória seguida do Marreco na Série Ouro.